Música Os parlamentares analisaram a proposta do deputado Dionísio Lins que prorroga até o ano de 2026 a isenção na cobrança do ICMS para a aquisição de veículos por taxistas do Estado. Os profissionais só vão poder substituir os automóveis comprados com benefício após dois anos. Nós fizemos a renovação porque a lei vence no final do mês e foi aprovado por unanimidade. Então, a partir de hoje, o taxista volta a ter a isenção do ICMS até 2026 e poderá trocar o seu automóvel de dois em dois anos. A isenção federal já existe, que é o IPI. Isso é de autoria do saudoso Francisco Dornelis. E agora fica o IPI em Brasília já prorrogado e no Rio de Janeiro, com a Assembleia, o governador Cláudio Castro vai sancionar imediatamente a prorrogação da isenção até 2026. O taxista ganha, a cidade ganha, a frota passa a ser mais moderna e a luta continua porque nós temos pedido a Caixa Econômica para oferecer um parcelamento melhor e o taxista poder trocar o seu automóvel. O Rio de Janeiro pode ter uma semana de conscientização sobre a leptospirose. A ideia do deputado Renato Machado é que o Poder Público desenvolva na última semana de outubro campanhas educativas para conscientizar a população sobre os sintomas, tratamentos e possíveis sequelas da doença, além de promover atividades de prevenção. O texto recebeu uma emenda e retorna para análise das comissões. Já o deputado licenciado, doutor Deodalto, quer criar um mês dedicado à conscientização, prevenção e combate ao câncer de cabeça e pescoço, o Júlio Verde. O objetivo é alertar a sociedade e divulgar informações sobre os riscos, danos, formas de prevenção e causas de desenvolvimento da doença. A matéria foi aprovada em primeira discussão e precisa passar mais uma vez pelo plenário. Em primeira discussão, o projeto apresentado pelo deputado Carlos Mink, que determina a utilização de materiais biodegradáveis na fabricação de utensílios descartáveis, como copos, talheres e pratos. Segundo o texto, em até quatro anos, 100% dos materiais utilizados para fabricar esses utensílios descartáveis devem ser de materiais biodegradáveis. A proposta recebeu 20 emendas e retorna para análise das comissões. A lei que proíbe o uso de aparelhos celulares e outros dispositivos eletrônicos no interior das agências bancárias pode ser alterada. A deputada Marina do MST quer permitir a utilização dos equipamentos por funcionários e clientes nos casos em que seja necessário o atendimento. O projeto aprovado em primeira discussão retorna a pauta para mais uma votação. Os próprios trabalhadores das agências bancárias aqui do Rio de Janeiro, tanto que estiveram aqui, estão ainda presentes duas representantes da gerência de organização da Caixa Econômica Federal, também o presidente do Sindicato dos Bancários aqui do Rio de Janeiro, que nos colocaram essa demanda que tem hoje. Então isso vai facilitar tanto o usuário, o povo que vai lá utilizar dos serviços do banco, mas também as agências bancárias podem oferecer um trabalho, uma forma mais humanizada, inclusive, para os seus clientes.